O que que dá se a gente misturar Disney e Pixar com violão e com Cifra Club? Dá bom demais, meus filhos! Eu sou o Caio Contunes e hoje é dia de aula completa de Lembre de Mim, uma das músicas do filme Viva, A Vida é uma Festa. Lembre de mim... E eu tô feliz pra caramba porque sou eu que tô fazendo essa aula e eu sou muito fã. Aproveita e já deixa aqui nos comentários pra mim qual música da Disney que você quer ver por aqui. E tomara que seja eu que faça a aula. Você já tá ligado que todas as informações que você precisa vão aparecer na tela enquanto eu estiver tocando a música toda, né? Então, fica ligado. Mas se ainda assim ficar alguma dificuldade, não estressa que no final da aula eu te ajudo. Hoje o time que tá comigo é um pouco diferente. Eagle MN860, sempre afinado, né? Lógico, afino o seu. E já vamos combinar uma parada. Se você se emocionar com essa música, deixa o like, beleza? O único combinado que eu vou fazer é conselho. Já pega seu violão, segura o choro, que essa dói aqui, ó. E vai. Lembre de mim Hoje eu tenho que partir Lembre de mim Se esforce pra sorrir Não importa a distância Nunca vou te esquecer Cantando a nossa música O amor só vai crescer Lembre de mim Lembre de mim Não sei quando vou voltar Lembre de mim Se um violão você escutar Ele com seu triste canto te acompanhará E até que eu possa te abraçar E até que eu possa te abraçar Lembre de mim A mão travou na hora de tirar essa música? Relaxa! Tem uma versão super explicada Que tá aparecendo aqui na card E no link da descrição desse vídeo É só clicar Não deixa de conferir também O Cifra Club Academy Tem muita coisa boa rolando por lá Que eu tenho certeza Que vai te ajudar demais No seu desenvolvimento Não esquece de curtir a gente Nas redes sociais Arroba Caico Antunes E arroba Cifra Club E no mais É só voltar nas partes da música E me acompanhar tocando Beleza? Ó, eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Bons estudos E com Deus!